Sou filho da terra, caboclo do mato A vida me espera no amanhecer Frango no terreiro e o gado leiteiro A roça de mil é plantar e colher A noite chegando vou me acomodando Com minha família que perdi a Deus A estrela e o brilho, a esposa e os filhos Eita vida boa, simples de viver Já é outro dia no meu aconchego Fresta da janela, o sol a projetar O filme real da vida aqui na roça É tudo que tenho, a família, meu lar Tudo é muito simples, bonito e sem guerra Sou filho da terra, esse é meu lar Sou filho da terra, caboclo do mato A vida me espera no amanhecer Frango no terreiro e o gado leiteiro A roça de mil é plantar e colher A noite chegando vou me acomodando Com minha família que perdi a Deus A estrela e o brilho, a esposa e os filhos Eita vida boa, simples de viver Já é outro dia no meu aconchego Fresta da janela, o sol a projetar O filme real da vida aqui na roça É tudo que tenho, a família, meu lar Tudo é muito simples, bonito e sem guerra Sou filho da terra, esse é meu lugar Tudo é muito simples, bonito e sem guerra Sou filho da terra, esse é meu lugar